o que foi coração doendo porque me fala que que tá acontecendo avô não precisa avô não precisa é do meu coração e coração da sua avó pega a metade que isso vô pega pega por favor é sem pila meu então é a metade do que eu sei que tinha lá que nós devemos é muito dinheiro não é não é não é tudo que eu faço aqui por vô é de bom coração então é de bom coração vô então o que eu tô fazendo é de bom coração mas não precisa não me falar não se eu aceitar você vai ficar feliz eu vou é mesmo e se você não aceitar aí pelo amor de Deus aí você fica meio triste eu fico triste e zangado ainda tá bom então então eu vou aceitar então tá bom aí eu fico contentão mas contente mesmo e aí e aí